Nicholas Kim Coppola nasceu no dia 7 de janeiro de 1964 em Long Beach, Califórnia, Estados Unidos. Seu pai, Augusto Coppola, é irmão de Francis Ford Coppola e também da atriz Thalia Char. Nossa eterna Adrian! Sendo assim, ele é sobrinho dessas duas celebridades. Seu pai era professor, autor e executivo de cinema. Ele faleceu em 27 de outubro de 2009. Sua mãe, Joy Vogenson, era dançarina e coreógrafa. Ela faleceu aos 85 anos no dia 26 de maio de 2021. Nick tem dois irmãos, Mark Coppola, que é ator e produtor, e Christopher, que é diretor e produtor. Nick é casado com a dançarina Hiko Shibata desde 2021, mas ele já teve quatro casamentos antes desse. Ele foi casado com a Erika Coit, Alice Kim, Lisa Presley e Patricia Arquette. Ele tem três filhos, galera. Uma filha com a Hiko, chamado Auguste Francesca. Um filho com a Christina Fulton, chamado Weston Cage, que é ator e produtor. E outro com a Alice, chamado Carl L. Cage. Seu primeiro trabalho para o cinema foi o filme Picardias Estudantis, de 1982. Após esse filme, ele adotou o sobrenome Cage, para tirar a ligação com seu tio e conseguir sua carreira por si próprio. O sobrenome Cage foi retirado dos quadrinhos, de Luke Cage. Ele tem cerca de 119 créditos como ator, 21 como produtor e 1 como diretor. Ele dirigiu o filme Sony, de 2002. Até o momento deste vídeo, Nick já foi indicado a 180 prêmios, incluindo duas indicações ao Oscar de melhor ator coadjuvante, do qual ele acabou ganhando o Oscar pelo filme Despedida em Las Vegas, de 1996. Eis aqui os meus filmes do Nicolas Cage. Bom, galera, vamos lá então. Vamos lá dar uma olhadinha aqui em todos os filmes que eu tenho do Nicolas Cage aqui na minha coleção. Tem bastante filmes aqui, galera. Eu gosto bastante do Nicolas Cage, apesar que os últimos filmes dele, né, eu não gostei muito e tal. Mas lá nos anos 90, assim, início dos anos 2000, ele tem bastante filme top aí, bastante filme legal. Então vamos lá no vídeo de hoje conhecer aqui todos os filmes que eu tenho na minha coleção. Já estão separadinhos aqui do lado. Eu vou pegando e mostrando para vocês. O primeiro que eu tenho aqui é o DVD, ó, O Resgate. É um filme aqui que eu assisti recentemente, nunca tinha conhecido. Não sei se vocês já conheceram, já conhecem, né, esse filme ou não. Olha só, é um DVD lançado aqui pela California Filmes, O Resgate, do diretor de Os Mercenários 2, galera. Aqui está um pouquinho da sinopse para quem quiser conhecer, tá? Bom, eu gostei, achei bem mais ou menos esse filme aqui. Mas assim, eu não tenho muita implicância com o Nicolas Cage, não. Tem gente aí que tem bastante implicância com ele, né? Bom, o próximo é um filme que eu gosto bastante, do Brian De Palma, né? Olhos de Serpente, galera. Esse filme que eu assisti há muitos anos atrás. Eu tinha assistido até ele pirata, tudo. Meu pai tinha comprado esse filme aqui pirata no saquinho, né, no famoso saquinho. E eis que agora eu tenho ele na minha coleção original. Olha só que legal, com encarte, né, tudo certinho. Esse filme aqui é bem bacana, pessoal. Esse aqui é bem interessante. Dirigido também pelo Brian De Palma, né, um diretor aí bem conhecido. Esse DVD tem idiomas em inglês, português, ó, tudo certinho, bonitão. Se você não assistiu esse filme, procure assistir que esse realmente vale muito a pena. O próximo também é um filme que eu fui conhecer, assim, há pouco tempo atrás. Um Homem de Família, olha só. Esse aqui é lançado pela Europa Filmes. É uma história, assim, meio que de Natal, né, e tal. É bem interessante, pessoal. A sinopse tá aqui, ó, pra quem quiser conhecer um pouquinho. Também é um filme que vale a pena. Eu gostei. Idiomas em português, em inglês, tá? Tudo certinho. Olha só como que é a arte do disco. É a mesma arte aqui da capa, né? Um Homem de Família. Olha, se você tivesse uma segunda chance. Essa é a pergunta, né, é a questão aqui do filme. Se você tivesse uma segunda chance. Esse aqui é um filme com a Nicole Kidman, Reféns. Olha só, Reféns. Temos aqui o Cage, né, nesse filme. Eu assisti, eu gostei. É um filme bem legal, de sequestro e tal. Mantém ele preso na casa dele, né, e tudo mais. Canicole Kidman também, ó. É um filme que vale a pena também ser conferido. Lançado aqui pela Imagens Filmes, né, e idiomas aqui em português, em inglês. Tudo certinho também. Bem bacana. O próximo é O Vidente. Esse aqui também eu tinha assistido lá atrás, na época dos Piratinhas. Meu pai tinha comprado no saquinho e tal. Olha só, ele tem um pouco metalizado, ó. Essa capa, né, o encarte é um pouco metalizado, ó. Bem, bem bacana, tá vendo? Bem brilhoso. E aqui tem, além do Nicolas Cage, tem a Jessica Biel e tem a Julian Moore. Um elenco aí bem legal. Esse aqui ele consegue prever o tempo, né, galera? Aqui é aquela arte toda cinza, né, na Paramount. Ele consegue prever, tipo, 20, 30 segundos aí no futuro. E quando ele se encontra, então, com a mulher, ele potencializa, né, esse dom dele e consegue ver a mais na frente. É um filme bem legal, bem interessante também, assim, envolve um pouco o negócio de viagem no tempo, né, previsão do futuro e tudo mais. Esse aqui é o filme do Ridley Scott, Os Vigaristas. Eu nunca tinha assistido esse filme. Eu fui assistir quando eu comprei aqui o DVD e eu achei muito divertido, pessoal. Esse filme aqui é muito legal. Vale a pena. Além do Nicolas Cage, tem o Sam Rockwell e Alisson Lovian. Lovian. É a menina. Ridley Scott, galera. Bom, não tem nem o que falar pra vocês, né, diretor top, um elenco bom, ó, artinha de, arte de fundo aqui na capa. Os Vigaristas. Vale a conferida também, é um filme bem legal. Esse aqui pra mim é um clássico que passava na TV. Acho muito bom esse filme aqui. A Outra Face. Temos aqui Ele e o Travolta, né, filmaço, galera. Eu queria muito ter esse filme aqui em Blu-ray, quem sabe um dia. Filmaço, idiomas aqui em inglês, português. Tudo certinho. Olha só que arte do disco. Falando nisso, vou até botar ele aqui na fila pra eu assistir esse filme aqui de novo. É muito, muito bom esse filme aqui, né. Dirigido aí pelo John Hu. Passou bastante tempo isso aqui na TV. Bastante vezes, né, quero dizer, na TV. Vale muito a pena conferir. Outro também que passou bastante vezes na TV. Muito bom, ó. A Rocha. Também tem aqui o Nicolas Cage. Tem o Sean Connery e o Ed Harris. Aqui uma produção do Jack Brockenheimer. Eu adoro, cara, eu adoro os filmes que esse cara produz. Ele produziu muito filme top. Tá dirigido pelo Michael Bay, né. Então, olha só aqui a parte de trás. Esse filme aqui foi lançado também em Blu-ray. Mas acabei pegando aqui em DVD. Esse DVD aqui tá com um corte muito esquisito, assim, na imagem. Se eu não me engano, eles pegaram o Letterboxd, né. O 4x3, que é o quadrado, e meteram uma tarja em cima, uma tarja embaixo. Então, aqui na minha TV ficou tudo preto em volta. E aquela telinha no meio, bem ruim, tá. Esse aqui agora eu amo, pessoal. Eu amo esse filme aqui. Connery, A Rota da Fuga. Filmaço. Pessoal, esse aqui é top dos top, hein. Esse filme eu gosto. Também dirigido, produzido pelo Jerry Brockenheimer aqui. Ele é dirigido pelo Simon West. Ó, filmaço. Esse aqui, se vocês não assistiram, pelo amor de Deus, vai assistir Conner. Filmaço demais. Agora, aqui tem, tá num, é duo, né. Aqui tem um duo, mas aqui tem um filme dele que eu ainda não assisti. Códigos de Guerra. Eu tenho essa edição aqui, uns 10 anos, eu acho. E até hoje eu nunca assisti esse filme Códigos de Guerra, com o Nicolas Cage. E também tem nessa duologia um filme com o Bruce Willis, que chama A Guerra de Heart. Também nunca assisti. Eu comprei essa edição, coloquei aqui na coleção e simplesmente esqueci dela. Esqueci de voltar a assistir. Então, eu tenho que deixar aqui na fila também, ó. Aquela edição da Fox, que vem com dois filmes, né. Ele lançou vários, assim. Mas eu tenho que assistir. Você já assistiu aí. Comenta aí se é legal esse filme ou não. Esse aqui também, gente. Esse aqui é fantástico. 60 segundos. Essa aqui é uma versão diferente. Tem duas versões desse filme. Então, essa aqui é uma nova versão, sem cortes. Tem alguns trechos a mais. Ela é um pouquinho mais longa. É outra versão. Eu não tenho a outra versão na coleção. E também produzido pelo Jerry Bruckenheimer. Nicolas Cage, Angelina Jolie. Filmaço. Esse filme aqui, já cansei, cansei. De quantas vezes eu assisti. Ele tem 127 minutos, tá, pessoal? Essa versão que eu tô aqui. Idiomas em inglês, português, tudo certinho. E também tem uns bônus, tá? Nessa edição. Olha só como que é a arte do disco. Então, lembrando novamente, tem uma outra versão desse filme. Que foi lançada em DVD também. Com outra capa. Não é essa capa, é outra. Que eu ainda não tenho. Mas se eu topar com ela, eu compro só pra deixar aqui na coleção. Bom. Próximo aqui. Gostei muito desse filme. Muita gente não gostou, mas eu gostei muito. Motoqueiro Fantasma. Lembro? Até hoje, quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Peguei na internet. Imagem de cinema. Coisa mais horrível do mundo. Mas eu assisti. E agora tenho ele aqui em DVD. Tenho também os Blu-rays. Já vou mostrar os Blu-rays, tá, pessoal? Que eu tenho dele ali. Mas é um filme que eu gosto bastante. Olha só como que é o Cartoon Care. Eu sei que tem gente que não curte esse filme. Sei lá, fala mal. Mas eu gostei bastante. Esse aqui, não muito. Tá, galera? Esse aqui, mais ou menos. Não... Mais ou menos. Não sei se... Tem gente que fala até que esse aqui é mais fiel às HQs, né? Mas olha só. Eu curti mais ou menos esse segundo filme aqui. Mas... Tá aqui na coleção. Filmaço. Agora. Aqui na sequência. Filmaço, galera. Filmaço também. Ó. A Lenda do Tesouro Perdido. Quem que não assistiu esse filme? Quem que não gosta desse filme? Esse filme é fantástico, galera. É incrível. Sabe? Olha o tanto de filme bom que o Nicolas Cage fez ali. Igual eu falei pra vocês. Anos 90 e isso dos anos 2000. O cara bagaçava, gente. Olha só. Tem, ó. Um cart, essa edição aqui. Tudo certinho. Filmaço aqui em DVD. Também, claro. Não poderia deixar de ter o segundo aqui em DVD. Isso aqui foram as primeiras edições, né? Que eu consegui. Depois eu também consegui em Blu-ray. Também tem cartzinho, ó. Tão bom quanto o primeiro isso aqui. Eu acho que o primeiro é um pouco melhor, na minha opinião. Mas esse aqui também é muito, muito bom. Galera, agora eu vou pegar aqui os Blu-rays, tá? Pra gente dar uma olhadinha. Bom, vamos lá, pessoal. Eu tinha separado aqui alguns Blu-rays. Acabei esquecendo outros aqui de fora e acabei indo pegar. Bom, tenho aqui, então, o Colner em Blu-ray. Igual eu falei pra vocês, eu gosto demais desse filme. Demais, assim, demais mesmo. Então eu tenho ele em DVD, que foi o primeiro que eu consegui. Depois eu consegui essa versão aqui em Blu-ray. E se eu não me engano, acho que a dublagem é diferente. Não sei. Não lembro, pessoal. Mas a dublagem desse Blu-ray, acho que é a que passava na TV. Eu não me lembro a do DVD, se é diferente ou não, tá? Também tem esse daqui, ó. Fúria sobre rodas. Vingança sem freios, ó. Tá aqui. Faz tempo que eu assisti esse filme, não me lembro, assim, muito bem da história dele e tudo mais. Arte toda branca, ó. Fúria sobre rodas, mas tem aqui Nicolas Cage no elenco. Então aqui agora vem o que eu já tinha comentado com vocês, ó. Tem o Motoqueiro Fantasma também em Blu-ray. E esse Blu-ray não tem dublagem, tá? O DVD tem, esse aqui não tem. Tem somente, tem duas versões desse Blu-ray, tá? Uma tem dublagem e a outra não tem. Essa aqui é a minha versão que não tem. Se eu não me engano, muda a arte do disco. A arte que tem dublagem, ela é toda preta, escrito, né? Ghost Rider. Essa daqui não tem. Também tem aqui o segundo, ó. Completei a duologia aqui em Blu-ray, né? Pra ficar certinho. Eu tenho essas frescuras, né? Então, olha só. Tá aqui o segundo. É a versão em 3D, tá? Mas eu assisto em 2D. Então tem as duas versões, tá? Nesse disco. Agora aqui também. Nossa, esse aqui é a raridade total, né, galera? A Lenda do Tesouro Perdido. O primeiro filme. E esse aqui eu consegui lacrado. Eu até fiz um vídeo aqui no canal deslacrando ele e tal. Eu consegui lacrado essa raridade aqui. Bem difícil de encontrar esse Blu-ray, né, pessoal? Bem difícil. E eu acabei encontrando ele lacrado, pessoal. Olha só aquele padrãozinho da Disney, né? Filmasso. Eu adoro esse filme aqui. Adoro, galera. Também tem o segundo. O segundo já é mais fácil de vocês encontrarem, né? Tem aqui o segundo filme, ó. O jeito que ele é. Livro dos Segredos. Também naquele padrãozinho, né? Da Disney, ó. Com arte interna e tudo mais. E por último, é o filme que ele ganhou o Oscar, né, galera? Despedida em Las Vegas. Esse aqui foi o filme que deu o Oscar ao Nicolas Cage com a Elizabeth Chewie. Tá aqui. Esse filme aqui era dirigido pelo Mike Figgs. Tem idiomas, então, em inglês, português, alemão, espanhol e várias outras, tá? Então, se você não conhece, talvez não é um filme muito conhecido do Nicolas Cage. Eu mesmo fui conhecer bem depois, ó. Mas vale a pena. É o filme que deu o Oscar a ele, né? Olha só aqui o jeito que é a arte. Que é a arte interna, né? Bom, meus amigos, então esses são os meus filmes do Nicolas Cage que eu tenho aqui na minha coleção. Coloca aqui embaixo agora a opinião de vocês. Qual desses filmes você assistiu, você acha legal, você não gosta, comenta aqui embaixo. Pessoal, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Aquele abraço e até o próximo. Aquele abraço e até o próximo.